Os espectadores da Belém TV, na sexta jornada da segunda divisão distrital série 2 da Associação de Futebol de Lisboa, o líder isolado Clube de Futebol Lusbonenses fez uma curta viagem a Linda Velha para defrontar o Sporting Clube local que à entrada para esta jornada ocupava o oitavo lugar com oito pontos. Tomás Foles, Tomás Correia e Rui Janota foram as novidades no onze inicial relativamente ao jogo da taça da semana passada onde os azuis do Restelo eliminaram o Águias de Camarate. Com a arbitragem de seu vindo patrão José Costa e Diogo Aguiar, as três equipas entregaram-se ao jogo desde o primeiro minuto. Na realidade, notou-se uma predisposição das duas equipas em disputar o jogo, mas a verdade é que o espetáculo não teve a beleza de outras jornadas. Belenenses, como tem sido habitual, entrou a mandar no jogo a primeira oportunidade de cabeça para Alex Figueiredo. Pouco depois é Tomás Correia. Num bom apontamento individual, a assistência foi de Bemi Ribos. O Linda Velha respondeu com um perigoso remate de fora da área. E pouco depois consegue chegar à linha de fundo e cruzar com o perigo. Aqui, Bruno Botas quase consegue aparecer na cara do guarda-redes adversário. Muitas assistências no relevado levaram a muitas paragens. Quando o jogo regressa, o Linda Velha tem duas oportunidades de bola parada. E numa altura em que o sol brilhava neste dia nublado, eis que se faz luz para o Belenenses. Bruno Botas desmarca Tomás Correia, que o tem calma e classe, para fazer o único golo da partida. O Belenenses mantém a pressão e Tomás Correia vai ter nova oportunidade já dentro da área. O Linda Velha tenta responder, primeiro através de contra-ataque. Depois, utilizando a pressão alta. Tomás Foles estava atento. E no último lance da primeira parte, Bruno Botas tem um bom remate de fora da área. O Belenenses entra de novo mais forte nos segundos 45 minutos. João Santos tem a primeira oportunidade. Ruijanota, de bola parada, cruza para a área onde João Santos tenta de novo o golo. E pouco depois, Nuno Oliveira faz a primeira alteração com a entrada de Ricardo Viegas. O Belenenses estava num aparente controle da partida, mas procurava o segundo golo da tranquilidade, aqui numa incursão pelo flanco esquerdo, que a defesa adversária consegue despachar. Depois foi David Vargas a criar perigo. Ainda no flanco esquerdo, Ricardo Viegas vai servir João Santos, que atira um pouco por cima. O Olinda Velha tem um livre frontal muito perigoso, mas a bola acaba por chegar fraca, a Tomás Foles. Ruijanota recupera mais uma bola que lhe endossa a Ricardo Viegas. O set de Belenenses quase acerta a clareza, depois de um excelente trabalho técnico. Apesar do adiantado da hora, as equipas disputavam cada lance como se fosse o primeiro. E o Olinda Velha vai ter aqui um relato perigoso. Logo a seguir, Ruijanota vai tentar surpreender o guarda-redes do Linda Velha. E a partida chega ao fim, com a equipa da casa a tentar o ataque. Mais uma vitória para o Belenenses. Seis jornadas, seis vitórias e a liderança isolada da 2ª Divisão Distrital, Série 2, da Associação de Futebol de Lisboa. Em sete jogos oficiais, o Belenenses já marcou 25 golos. No próximo domingo, regressamos ao Restelo para defrontar o Fontainhas. No próximo domingo, regressamos ao Restelo para defrontar o Partido de Lisboa. No próximo domingo, regressamos ao Restelo para defrontar o Partido de Lisboa.